Segundo lote de ingressos com desconto para o Natal Luz termina no dia 30. Os ingressos antecipados com descontos para os espetáculos do 38º Natal Luz de Gramado seguem disponíveis para venda. Uma das novidades dessa edição são os descontos concedidos a cada novo lote até o início da programação em 26 de outubro de 2023. Os ingressos promocionais do segundo lote vão até 30 de setembro. O público poderá adquirir os tickets através da plataforma oficial de venda ingressooficialgramado.com.br